Olá a todos, muito boa tarde, quem está falando aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo Nesse dia maluco aqui em Porto Alegre, muito calor, vento quente, tivemos trovoadas como você pode ver no vídeo passado Vamos ter chuva de novo, certo? Agora são 3h35 da tarde, nesse dia 22 de agosto de 2023 A temperatura agora aqui no bairro Chacra das Pedras é de 31 graus e 5 décimos, está muito calor, umidade 53%, 31.5% com vento de noroeste Vento de noroeste e norte, aqui não parece muito vento, é uma parte baixa do bairro Mas que está soprando aí em rajadas de até 40 km por hora, acho que até um pouco mais de 40 km por hora Tem muito vento aqui na cidade, entrando o ar tropical contudo, uma situação pré-frontal Na verdade ainda está se desenvolvendo uma frente fria, o sul do estado não está formado ainda E o vídeo que a Metsul comentou que não tem frente fria nenhuma, tem uma frente quente E parece que é isso mesmo, sabe? Quer dizer, a frente fria não está formada, mas a gente pode ver no satélite Há uma instabilidade que formou mais ou menos como o marco, desde o sul de Santa Catarina Até o Oceano Atlântico, assim, pegando lá o sul do Rio Grande do Sul Então uma injeção de ar quente de noroeste Certo? Que foi o que causou a instabilidade no fim da manhã que eu gravei Com as trovoadas aqui na cidade e no entorno também Eu estou indo lá em direção ao bairro Partenon Que fica na área um pouco mais central aqui do município, em termos de território Olha o vento pegando aqui na esquerda, nessa árvore da frente Tem algumas árvores ali, parece uma figueira Aqui é bairro Bom Jesus Pensando bem, eu acho que vou pegar o caminho pelo bairro Bom Jesus Não vou subir lá em cima a Cristiano Fischer Olha só Aqui é vista para o sul, o vento está vindo das minhas costas Olha que bonito aqui esse pé de... Enorme pé de IP E chama a atenção, assim, o vento quente E outra, né? A pressão atmosférica está incrivelmente baixa Olha só que bonito, olha Olha os IPs aqui, olha que bonito A pressão atmosférica é extremamente baixa Em apenas 995 milibarres, gente Olha, em Porto Alegre é difícil baixar de mil Mil tem uma pressão muito baixa para a cidade Raramente chega o dado que está hoje 995 é extremamente baixa a pressão atmosférica O que isso indica? Com a pressão está muito baixa, a tendência é o ar Mais leve a se elevar e formar instabilidade Acontece que entrou agora em Serra Tropical Certo? Entrou já ao longo da manhã também E causou instabilidade e a pressão continua caindo O que quer dizer que vai formar, como eu falei, chuva ainda Nessa região Olha o vento batendo aqui nesse Gerevá aqui no prédio Está um pouco acima da altura do edifício Pressão atmosférica baixa A atmosfera propícia à instabilidade Como está muito baixa No que entrar uma frente fria ou entrar uma nova hora em instabilidade A gente pode ter temporais, por exemplo Até mais fortes, inclusive As trovoadas que houveram antes Quando deu a trovoada antes a pressão estava em mil Começando a baixar de mil milibares Isso era onze e meia da manhã Meu vídeo ali é gravado nessa hora 11h35, 11h40 mais ou menos E a pressão continua caindo E a chuva vai voltar para cá Quando a frente fria se organizar Começar a se organizar E começar a pipocar a instabilidade pelo Rio Grande do Sul Então é uma situação que requer atenção E está muito calor também 31 graus e meio, vento noroeste Quer dizer, entrando calor na atmosfera Atmosfera quente, abafada A seção térmica é de 34 graus agora Certo, agora é a máxima do dia Então a gente tem calor, pressão baixa Injeção de calor com o vento Quer dizer, tudo o ideal para Só vir um gatilho e causar um temporal Ou dar uma virada radical no tempo E vamos seguindo Agora ficar atrás do ônibus Olha que maravilha Está aí, é o nome da cidade que eu estou Bem aqui à frente é a entrada do Instituto Nacional de Meteorologia Está a estação do IMET Do Jardim Botânico Está aqui, a entrada aqui à direita No bairro Chacara das Pedras A mínima da manhã foi 17 graus e 3 décimos Eu me enganei hoje na mínima do vídeo anterior Errei por um décimo Falei 17.4 Foi 17.3 Quando choveu, deu as trovoadas Estava a 26 graus e meio Daí caiu para 25 e meio E voltou a esquentar Deu trovoadas de novo Deu duas vezes trovoadas na cidade A segunda trovoada foi uma da tarde Por ali mais ou menos Depois do tempo abriu de vez E agora está esse calor aí Salvador tropical assim A jato Um secador de cabelo ligado Bem ativa a atmosfera Realmente ativa Potencial para temporais Vamos seguir as condições aí Aqui é a Avenida Ipiranga Onde passa Aqui é o Cristiano Fischer Quando cruza com a Ipiranga Aqui na frente à direita está a PUC Tem um relógio de rua aqui à direita Se eu consigo mostrar ele um pouco aqui Vou mostrar aqui Olha ele Marcava Marca 32 graus agora São 3 e 44 da tarde Essa aqui é vista para o sul Céu completamente limpo Foi onde passou as duas estabilidades de antes Foi passando para cá Antes de parar no meu destino Vou passar dentro do bairro aqui Para mostrar o local Eu nunca entrei no Parthenon Não nessa área pelo menos Agora aqui a vista para o lado leste Então assim O ar tropical tomou conta Aquele tropical continental Quando dá o calor forte Assim Ondas de calor Claro que estão em agosto Não está 38 graus Mas está bem quente Fica esse céu limpo Então é um dia de calor intenso Para a data Eu acho que é a pressão atmosférica Mais baixa do ano Mas não é a máxima do mês Hoje Teve um dia quente Que agora eu esqueci a data Foi semana passada Que deu 32,4 de máxima Até o momento Eu estava com 31,5 Só que a atmosfera Está bem mais instável Que naquele dia Queria mostrar para vocês Um pouco do vento aqui Mas não tem Não tem aqui Um local muito propício Ainda mais é que aqui A mar é baixa E o vento Ele vem na minha esquerda aqui Então tem os prédios aqui na esquerda Bloqueia um pouco A passagem do vento Aqui tem muito vento Quando pega de leste Que é a direção que eu estou indo Ou quando tem oeste Que é quando tem a frente fria O ciclone em alto mar E puxa o vento de oeste Como estava esses dias Por sinal Tem que entrar aqui A direita Tem que entrar em alguma rua Aqui à direita Mas vai ter um carro aqui parado Agora é só dar a volta aqui Se a rua chegar Ela está aqui Vamos entrar aqui No bairro Partenon Rua Nelson Zhang Segundo a placa É um Ah, não tem explicação É uma denominação comum Pelo menos O bairro Partenon Aqui vista o sul novamente É uma área plana baixa Que tem temperaturas mínimas baixas também Ainda mais sendo mais afastado Para o leste Aqui onde é menos urbanizado Uma densidade urbana menor E quantas máximas É igual ao restante da cidade Mesma coisa Talvez até seja um pouco mais alto Porque tem Morro Sul Que é para lá E Morro Norte Que é para trás de mim Então aqui tem meio que efeito De um vale Ainda que um pequeno vale Mas tem Aqui é a rua sem saída Eu não posso entrar Ó Tem essa árvore aqui à esquerda O vento noroeste Dá para notar que tem um vento Bem marcado aqui agora Está aparecendo vento mais forte Só quero dar o retorno Para voltar ao meu destino lá Capela Capela Perpétuo Socorro Uma referência local aqui Só que não tem retorno Poxa Ah, agora tem Só para retornar ao meu ponto de partida Ah Não tem muito o que fazer aqui Eu acho Essa rua que eu vou entrar agora É a rua Marrone Vamos ver se eu consigo sair Para o lado esquerdo Acho que sim O Gilmar é bem mais fechada Urbanamente falando Olha que bonita aqui Use peso Vou pegar a esquerda novamente Ah, não Rua sem saída Não posso Não adianta Rua sem saída também A próxima E a Putz Lila Fiquei bem mais verde aqui Tudo sem saída Essas ruas aqui Eu vou ter que ir Não sei o que eu vou fazer Deixa eu ver uma coisa aqui Está nessa praça aqui à esquerda Gente, não tem saída aqui É, eu vou ter saída também Vou parar dentro de uma Tem uma vila aqui na frente Que eu não conheço o nome Bom Está aí uma profissão desconhecida Da cidade Pelo menos pelos meus vídeos Repare que aqui é um terreno bem baixo E estamos voltando agora Para a avenida Ipiranga De onde eu havia saído Pista norte novamente O vento vem daqui Norte Ou um pouco a minha esquerda também E aí um pouco da brisa tropical No pé da canafíssula Aqui tem pouco vento mesmo Protegido pela Do relevo mais para o norte Da avenida Ipiranga Mas então é isso gente Se você gostou desse vídeo Compartilhe com todo mundo Deixe também o like aqui no canal Acompanhe também as próximas postagens Um abraço a todos E nos vemos em breve Em breve com a mudança no tempo aí Com a chuva que vai chegar Até mais Tchau 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 Tchau